A Gincana Solidária do Movimento Familiar Cristão de Tubarão chegou neste ano à 21ª edição. O objetivo é sempre o mesmo, ajudar os mais necessitados realizando brincadeiras e se divertindo. Nós fazemos arrecadação de cestas básicas. Nós temos uma meta esse ano de 696 cestas básicas físicas, né? Que será doado para entidades, para as comunidades. Os grupos do MFC atuam para as paróquias, né? E o restante, que geralmente a gente arrecada também em dinheiro, vai ser feito obras assistenciais também para as comunidades, antes do MFC atuam na cidade de Tubarão, que é para vir debaixo, né? Apesar da brincadeira, tem competição. Os integrantes foram divididos em dois grupos, azul e amarelo. As provas que antecederam o evento de sábado eram desde pedágio solidário até arrecadação de cestas básicas. No dia, os envolvidos participaram de brincadeiras e até encenaram uma peça teatral. Em razão do Dia das Crianças, comemorado no próximo sábado, alguns brinquedos foram disponibilizados para os pequenos. É muito gratificante, né? Porque a gente vê que tem muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas que precisam, né? E a gente procura fazer esse trabalho para fortalecer essas famílias, né? Porque tem muitas pessoas que têm necessidade e não tem como conseguir ajuda, né? Então, para a gente, é muito gratificante, né? A gente procura se empenhar mais, todos os grupos, todas as pessoas se envolvem. O movimento familiar cristão é voltado para a evangelização de famílias com o objetivo de transformar a sociedade. Além disso, busca promover valores humanos e cristãos. O movimento familiar é o que 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 é o